Meu nome é Lívia, Lívia Sonnalli, eu tenho 17 anos e eu comecei a remar com 12, aos 12. E foi uma ideia da minha mãe, porque eu vinha sedentária e eu tenho problemas com colesterol, saúde. Devido às competições, eu já conheci vários estados aqui do Brasil, Belém, Brasília, Rio de Janeiro. E eu consegui ter a oportunidade de conhecer o Canadá, através do Remus. No meu caso, eu fui para o Canadá, eu passei dois meses lá, eu voltei no meio de outubro, mais ou menos, e foi uma experiência ótima. São escolhidos atletas do estado inteiro, a maioria eram do interior, daqui de Recife, eu acho que só tiveram eu e mais dois. Ficamos em host family. São chamadas host family, são casas de família, que eles abrigam, eles hospedam intercambistas. Nossa mãe fazia muito por nós, por todas, cuidava muito da gente, tinha cuidado, sabe? Foi realmente incrível. Eu não consegui ver a neve, porque eu fui no verão, ainda bem, né? Porque lá é muito frio, eu peguei no verão, assim, no outono eu peguei 5 graus, né? Eu quase congelei na rua, mas eu consegui passear, eu consegui visitar. Mesmo na rotina intensa de treino e de estudo, eu conseguia, no tempo livre, visitar os espaços públicos, as praças, os monumentos. E é uma cidade realmente linda. Eu senti mais saudade, enquanto eu estava lá, da minha família e da rotina, né? Da escola, dos amigos. Lívia é uma atleta do Clube Ináutica do Paribas, que começou remando muito nova. É atípico, porque ela é bem pequenininha. Pra ela conseguir o que ela já conseguiu no remo, ela é muito esforçada, muito disciplinada com ela mesmo, né? Então, ela se cobra dela mesmo, porque senão ela não teria alcançado o que ela alcançou. Ela está no começo da carreira dela, né? Ela não está ainda evoluída, porque ela ainda é júnior, né? Então, ela ainda vai passar pro sub-23, pra depois ela chegar sênior, quer dizer, chegar adulta. Meus treinos eram ótimos e eu tive contatos com três técnicos diferentes. Um era espanhol, o outro era argentino e um era do lado do Canadá. Como atleta, assim, eu evoluí, tanto na parte física, que lá eles fazem uma parte física bem diferente. Porém, eu continuei, eu mesclei, na verdade. Eu uni a parte física de lá com a parte física daqui, em contato com o meu técnico. Como pessoa, eu amadureci muito, porque eu estava sozinha em um país, assim, que eu não conhecia, com pessoas que eu não conhecia. Então, assim, você se torna um pouco individualista, um pouco mais maduro, você se torna um pouco mais independente. Realmente acredito que próximo ano, e até nesse ano mesmo, no esporte e como pessoa, eu acredito também que eu consiga resultados melhores do que no ano passado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho